Aleluia, se você acredita que os milagres acontecidos no tempo passado podem acontecer aqui nessa noite também, se acredita nisso, basta apenas adorar o nome do Senhor Jesus. Apenas o história de um homem que no tempo gritava E me deu uma esmola, na porta famosa ele clamava Há muito tempo ele ali estava esperando alguém Que me desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer Que esperança tem Um homem que nasceu atrofiado Que esperança tem Que esperança tem Um aleijado que se quer E com os pés no chão Que esperança tem 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 E não, homem, na porta a porta rodar Rodai-me, mas fala, por favor Ele não respondeu Não tem como me brincar Mas o que eu tenho, eu te dou Levo até o nome de Jesus Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O parágrafo de portão Mas é bom, o que eu tenho, eu tenho poder de Deus O que eu tenho, eu tenho barriga O que eu tenho, eu não acontece O que eu tenho, eu tenho poder O que eu tenho, eu vou dar esperança O que eu tenho, eu tenho que o céu se ama Aqui tem poder E o céu Deus está neste lugar Ele está presente aqui, ele está presente aqui Tem o giro de Deus aqui nessa noite Vamos lá Mas, vem chegando, dois munditos Muitas vidas revestidas de poder um salão E tal, homem, na porta a porta rodar Dá-me uma escola, por favor E tal, homem, não tem como me esconder Não tem como me brincar Mas o que eu tenho, eu te dou Música Onde tem o tido, o amor de terra do céu Onde tem o tido, o céu se abre Que tem poder E o céu, o Deus está neste lugar Onde tem o tido, o amor de terra do céu Onde tem o tido, o amor de terra Onde tem o tido, o meu pai vem Onde tem o tido, o amor acontece Desce ou entende o cheiro de poder Ou entende a esperança Ou entende o céu se anda que vem Poderá sobreviver Vai no chão Deus sabe a se mudar Desce ou entende o que vem